Olá pessoal da segunda série do Ensino Médio, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao nosso encontro do componente Ciência, Tecnologia e Ética. A gente está agora na atividade 2, no desenvolvimento 2 dessa atividade e a gente vai conversar um pouquinho sobre um filósofo chamado René Descartes e a corrente filosófica a qual ele se filiava, que é o racionalismo. Então só para a gente se localizar um pouquinho no tempo, a gente está no aprofundamento Superar Desafios Ed-Humanas, esse aprofundamento que vocês escolheram aí na escola no ano passado e dentro do aprofundamento a gente está na unidade curricular, a primeira unidade curricular que se chama No Mundo Tudo Está Interligado, certo? Então a gente vai falar sobre Descartes e o racionalismo e para isso a gente vai mobilizar uma habilidade, que é uma habilidade de formação geral básica, que a gente mobiliza em todas as aulas do nosso componente e é essa que eu vou enunciar agora para vocês. Então é a habilidade de elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, processos econômicos, sociais, ambientais, culturais, epistemológicos, ou seja, processos relativos ao próprio conhecimento humano, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Então quando a gente fala nisso, a gente está falando de expressões artísticas, de textos filosóficos e sociológicos, de documentos históricos e geográficos, de gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, enfim. Então a gente está falando de todo um conjunto de informações, dados e saberes relativos ao próprio conhecimento humano que se expressa de diferentes formas. Então essa é a habilidade de formação geral básica que a gente mobiliza ao longo do nosso curso e hoje a gente também mobiliza uma habilidade de eixo estruturante, que é essa que eu enuncio para vocês agora, que diz assim, investigar e analisar situações, problema, envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbitos local, regional, nacional ou global, e considerando também dados, informações, saberes, conhecimentos, enfim, disponíveis nas diferentes mídias. Quando a gente fala em diferentes mídias, pessoal, é importante que a gente tenha em mente que a gente não está só falando de mídias digitais, então a internet, o computador, o celular, a televisão, muito embora essas também façam parte das mídias que a gente consulta cotidianamente, do nosso repertório, a gente também pode pensar em mídias de suporte como, por exemplo, um livro, está certo? Não é digital, mas também é um bom suporte, revistas, enfim, também são bons suportes para nos trazer informações, dados e conhecimentos. Tudo bem? Então, eu sou a professora Maria Fernanda, é um grande prazer estar com vocês. Este é o meu sinal. E eu vou pedir a gentileza do André, que é o nosso querido intérprete de Libras, que está aqui com a gente sempre. Eu vou pedir a gentileza do André, se puder nos ensinar. André, na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre pensamento, sabe? E se você puder nos ensinar, então, o sinal para o termo pensamento em Libras, que é uma língua oficial aqui do nosso país, a gente fica agradecido. Peguei. Obrigada, André. Espero que o pessoal aí tenha pego também. A gente tem o nosso momento Libras, né, nas nossas aulas desse componente. Hoje a gente aprendeu, então, o termo pensamento. E a gente vai, de fato, hoje falar bastante sobre pensamento, porque a gente vai falar de um autor, um francês, chamado René Descartes, que se filiava a uma certa corrente filosófica que a gente se habituou a chamar de racionalismo. Quando a gente fala a palavra racionalismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é razão, tá certo? E, de fato, a gente está falando da razão humana. A gente está falando de uma certa corrente que coloca a razão humana, o pensamento humano, a lógica, como o fundamento dos conhecimentos seguros, certeiros, que o homem pode obter, tá certo? A gente já vai desenvolver um pouquinho mais aqui o nosso trabalho com o René Descartes, Mas, antes, eu gostaria de colocar, opa, aqui na tela para vocês, um slide que vai mostrar para a gente um pouquinho do que a gente conversou na nossa aula anterior. Então, a pergunta que a gente se fazia na aula anterior era a seguinte, afinal de contas, o que é revolução científica? Revolução científica é um termo que aparece para a gente, né, no decorrer desse componente, também de outros componentes desse aprofundamento, né, aparece com frequência, revolução científica. E a gente usa essa expressão, mas do que será que a gente está falando quando a gente fala em revolução científica? Vamos tentar lembrar um pouquinho dos elementos que a gente mobilizou na aula anterior? Eu já coloquei aí algumas dicas. Então, a gente estava falando de revolução científica, a gente está falando também de Francis Bacon, a gente está falando de Galileu Galilei, a gente está falando de Isaac Newton. Mas, além desses pensadores cientistas, que outros elementos, que outros termos a gente pode lembrar da aula anterior que nos servem para caracterizar a revolução científica? Então, vamos pensar? Em dois minutinhos a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de que a humanidade passe a atuar e pensar com mais rigor, seguindo preceitos da própria ciência. Esses preceitos que vão se desenvolvendo durante a Revolução Científica são fundamentalmente dois. Primeiro, a importância da experiência, da experimentação. Então, tentar de alguma forma reproduzir experimentos científicos para conseguir verificar com mais propriedade os fenômenos, os elementos e os dados, as circunstâncias que estão ali presentes. Então, em primeiro lugar, a experimentação. E em segundo lugar, e fundamentalmente relacionada com a experimentação, se coloca com muita força a necessidade de um método investigativo para essa ciência que a gente chama de ciência moderna e que vai se formando, ganhando corpo durante essa Revolução Científica. Então, a gente conhece com bastante ênfase esses pensadores que eram os astrônomos na Revolução Científica, como, por exemplo, o Galileu Galilei, o próprio Isaac Newton estudou bastante astronomia, o próprio Kepler. E aí a gente pode ficar com uma tentação de achar que durante a Revolução Científica os pensadores eram todos astrônomos ou que só se caminhou, só se evoluiu no campo da astronomia. Isso não é verdade. Diversos outros campos científicos e técnicos também evoluíram muito durante a Revolução Científica. E como exemplo, a gente pode citar a anatomia. A anatomia é um campo que, gente, como ganha corpo, como evolui, como se desenvolve nesse período da Revolução Científica. E a gente pode também citar, assim, com honras, né? A imprensa, a criação da imprensa, né? Pelo Johannes Gutenberg, que diminui muitíssimo o tempo, o trabalho e o esforço necessários para a gente ter em mãos, né? Publicações. Então, a primeira Bíblia impressa, por exemplo, a gente sempre cita o exemplo da Bíblia, porque é um livro bastante grosso, com muitas páginas, com muitos caracteres, que antes levava, sei lá, meses, anos para ser copiada à mão, para que se pudesse ter mais um exemplar. A partir da criação da imprensa, passa a ser publicada, né? Com muito mais facilidade, envolvendo menos tempo e esforço. Então, a Revolução Científica é todo esse contexto que acontece aí entre os séculos XV, XVI e XVIII na Europa, que envolve esforços de diferentes pessoas em diferentes áreas, né? E que acaba por fundar isso que a gente conhece por ciência moderna, tá certo? Que é essa ciência que se baseia bastante num método específico e na experimentação. Mas hoje, a gente vai conversar especificamente sobre um autor que também é muito citado quando a gente fala sobre Revolução Científica. Inclusive, o nome dele aparece, às vezes, citado por alguns autores como o pai da ciência moderna. Então, assim, é um autor que jogou um papel muito importante nisso que a gente está designando de Revolução Científica. E o autor que a gente vai conversar hoje, então, é esse que aparece aí na tela para vocês, é o René Descartes. O René Descartes, que foi esse pensador francês, nasceu entre o século... nasceu no ano 1596, portanto, no fechar das cortinas aí do século XVI, né? E vive até 1650, portanto, ele vai até a metade do século XVII, ele vê a transição de um século para outro, né? E o Descartes tem algumas obras que são, até hoje, muito lidas, muito debatidas, e que são obras referência para todo mundo que quiser estudar um pouco sobre o racionalismo, sobre cartesianismo, sobre a própria Revolução Científica. Então, a gente tem aí obras fundamentais do pensamento cartesiano, as regras para a direção do espírito, o discurso sobre o método, muito importante para quem está estudando Revolução Científica, e a própria geometria do René Descartes. E é interessante que a gente fale sobre o livro, né, a geometria, porque normalmente os estudantes, né, quando a gente fala no René Descartes, normalmente vem logo à cabeça dos estudantes e das estudantes um tema da matemática, que é o plano cartesiano, né, o plano cartesiano que se estuda aí na matemática, que tem a ver com, deixa eu me lembrar, eixo X, eixo Y, né, enfim, leva justamente o nome do René Descartes, porque ele foi um autor que se debruçou bastante, né, sobre a geometria também para além da filosofia. Aliás, matemática e filosofia andam lado a lado, sempre andaram desde o início da filosofia, né, então está aí o Descartes para provar mais uma vez essa irmandade entre a filosofia e as matemáticas. O Descartes, pessoal, é o principal representante de uma corrente filosófica que a gente chama de racionalismo, né, Racionalismo, a gente já viu aí, é um termo que vem derivado da palavra razão, tá certo? Razão está sempre muito ligada ao pensamento humano, né, e, então, só para ficar um pouquinho mais claro, o racionalismo é uma corrente filosófica que defende a razão humana como a única, a única, hein, pessoal, maneira de alcançar um conhecimento verdadeiro e seguro. E quando a gente fala que o racionalismo coloca a razão humana como a única maneira de alcançar um conhecimento verdadeiro e seguro, isso tem diversas implicações que a gente vai ver no decorrer da aula de hoje, tá certo? Mas tenham em mente, então, que os racionalistas, como o Descartes, como Baruch Spinoza, que foi um outro pensador que viveu aí também no século XVII, ele foi contemporâneo de Descartes por alguns anos, mas ele nasce um pouco depois, né, do Descartes. A gente também tem o Leibniz, aí também, nos séculos XVII e XVIII, um outro pensador que se filia também à corrente racionalista, né, E todos esses pensadores, pessoal, o Descartes, o Spinoza, o Leibniz, esses pensadores racionalistas, todos eles pisam num chão comum. E que chão comum é esse, né? Onde eles estão pisando? Que trajetória eles estão fazendo ali? Cada um com as suas próprias especificidades, é claro. Eles são todos devedores da teoria idealista do Platão. O racionalismo, enquanto corrente filosófica, é uma corrente que foi beber na fonte da teoria platônica, da teoria idealista do Platão. A teoria idealista do Platão, esse foi um grande filósofo que remonta lá, para a antiguidade grega, tá certo? A teoria idealista do Platão, de certa forma, a gente pode compreendê-la melhor a partir desse mito que ficou muito famoso, que é o mito da caverna. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar no mito da caverna, mas para aqueles que ainda não conhecem ou não se recordam muito bem, é sempre legal a gente relembrar. Então, o mito da caverna do Platão é aquele mito que diz que parte de uma certa cena, em que há uma caverna escura e no fundo dessa caverna estão ali alguns homens, tá certo? Esses homens estão de costas para a entrada da caverna, portanto, eles estão assim. Eles estão sentados no chão olhando para a parede do fundo da caverna, tá bom? E eles montaram ali uma fogueirinha para iluminar o local. E aí, conforme eles estão ali sentados, sentados, lá fora, na boca da caverna, a vida vai acontecendo, né? Então, vão passando pessoas, passam animais. E aí, por conta da fogueira, o que esses homens conseguem ver ali, naquela parede do fundo da caverna, são as sombras projetadas da vida que acontece lá fora. E esses homens, pessoal, por terem vivido toda a vida dentro daquela caverna, naquela posição, vendo as mesmas coisas, eles acham que aquilo é a realidade, eles entendem aquilo como a realidade. Até que um belo dia, aparece um outro homem, que a gente entende que é o filósofo, pelo mito, né? Que Platão está contando para a gente. Aparece um outro homem, e ele fala assim, gente, isso tudo que vocês estão vendo aí, isso tudo que vocês estão habituados a ver, isso não é a realidade. Isso são apenas sombras da realidade. A realidade mesmo, ela está lá fora. Então, é o seguinte, levanta aí, sacode a poeira, e vamos lá para fora, vamos ver o que é a verdade mesmo, vamos ver a realidade mesmo. E esses homens, eles, num primeiro momento, hesitam muito, num primeiro momento, chegam a agredir esse filósofo, achando que ele está mentindo, porque eles estão tão presos na sua própria visão, nas suas próprias crenças, que eles são incapazes de conceber que eles tivessem sido enganados a vida toda, acreditando em coisas que eram falsas. Depois, quando eles se dirigem para fora da caverna, eles percebem que a luz, a realidade, a verdade, realmente estavam lá fora, e agora eles têm acesso a ela. No fundo, no fundo, pessoal, o que o Platão está fazendo quando ele cria o mito da caverna, é fundamentar a sua teoria idealista. Então, ele diz o seguinte, tudo isso que a gente conhece, aqui, a nossa realidade, as coisas físicas, o nosso corpo, as outras pessoas, enfim, tudo isso que a gente chama de mundo, isso não é mais do que uma mera representação, uma mera projeção, sei lá, de uma coisa que, na verdade, não existe aqui no mundo físico, e sim no plano das ideias. Então, segundo o Platão, que é um filósofo idealista, a verdade, pessoal, a realidade, a verdade, a beleza, não estão aqui no nosso mundo, elas estão no mundo das ideias. E esse mundo das ideias, existe de alguma forma, na mente humana, ou pode ser acessado pela mente humana. Por quê? Porque boa parte dessas ideias que a gente tem, e que são a realidade, que são a verdade, que são um conhecimento verdadeiro, elas são inatas. Ou seja, elas nascem conosco. E o que a gente precisaria fazer ao longo da nossa vida seria sair da caverna, usando aí a metáfora platônica, que é muito bonita, seria sair da caverna para acessar o conhecimento das ideias. Bom, falei para vocês que os autores racionalistas foram beber, olha, beberam até se fartar na fonte das ideias do Platão. E aí o Descartes, ele começa a sua teoria racionalista pensando o seguinte, uma coisa mais ou menos mito da caverna, assim, né? Lógico, guardadas as devidas peculiaridades, mas pensando assim, bom, eu sou aqui um filósofo, e de repente me acorreu, chegou aqui na minha cabeça um pensamento que agora eu não consigo mais deixar de pensar nele, e que é o seguinte, meu Deus, e se tudo, absolutamente tudo que eu aprendi até hoje, que eu acho que eu sei, for falso? Então, ele pensou nisso e ele não conseguia mais deixar de pensar nisso. E aí ele pensava o seguinte, bom, o que eu posso fazer a partir desse pensamento, a partir dessa ideia de que talvez tudo que me ensinaram até hoje, tudo que até hoje eu julgo que eu sei seja falso, é partir da premissa de que beleza, é tudo falso, tá? Eu não vou mais acreditar em nada, nada que eu considero que eu sei, nada mais vale, eu vou instaurar aqui o que eu estou chamando de dúvida metódica. Então, a dúvida metódica é o procedimento que o Descartes utiliza para duvidar de tudo que ele aprendeu. E, gente, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tipo, eu sou eu? Essa mesa existe? Ou o universo existe? Será que um mais um é dois? Será que... É tudo mesmo, sabe? É a dúvida metódica. E por que que o Descartes faz essa decisão tão radical, filosoficamente tão radical? Porque ele diz o seguinte, se eu suspender tudo aquilo que eu considero como verdadeiro e partir do zero, como se na minha mente não tivesse nada, eu estou partindo do zero, só que eu quero que na minha mente só haja, a partir de agora, ideias claras, distintas, certas, conhecimentos verdadeiros, nem um pouco duvidosos, eu vou então partir do zero, eu vou partir da dúvida metódica, eu vou, tipo, passar uma vassoura na minha mente, né? E vou começar a encher de novo a minha mente, só que dessa vez só com conhecimentos verdadeiros. É radical isso aí que o Descartes está propondo, né? Só que aí a gente esbarra numa parede, um murão, e esse murão é o seguinte, tá, beleza, mas como é que eu vou alcançar a verdade? como é que eu vou ter certeza que a partir de agora, tudo que eu vou colocar na minha cabeça, tudo que eu vou conhecer, vão ser ideias claras e distintas. Aí o Descartes, como bom filósofo racionalista, que foi, digamos assim, considerado o pai da ciência moderna, não à toa, diz o seguinte, horas, faremos isso através de regras, né? e que regras eu vou utilizar a partir de agora para só colocar na minha cabeça conhecimentos verdadeiros, ideias claras e distintas. São quatro regras, diz o Descartes. A primeira regra, ele chama de regra da evidência. Então, é o seguinte, ó, para eu não cair de novo no erro, acreditar em coisas falsas, crendo que é verdadeiro e etc., eu preciso me livrar de quaisquer preconceitos e precipitações que eu tenha. Então, do tipo assim, eu olho para isso, já deduzo isso, 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 isso e já vem um caminhão de coisas junto. Não, peraí, calma lá, vamos só no que é evidente, sem preconceitos e sem precipitações, sem afobação. Essa é a regra da evidência. A segunda é a regra da análise. Então, se eu tenho uma coisa que eu quero conhecer, eu preciso dividi-la no maior número possível de partes. Por quê? É mais fácil conhecer partezinha por partezinha do que já ir logo para o todo e correr o risco de se confundir ou de ser enganado. A terceira regra do Descartes e Cartesiana para chegar no conhecimento seguro e verdadeiro é a regra da ordem. Então, ele diz o seguinte, eu preciso distinguir, separar, aquilo que são pensamentos mais simples, pensamentos independentes, daquilo que são verdades, pensamentos mais complexos, extremamente sofisticados. E eu preciso começar a estudar, a analisar as coisas a partir das ideias, dos conhecimentos, dos saberes mais simples, para depois ir caminhando para os complexos. porque se eu não tiver uma fundamentação das coisas mais simples, como é que eu vou analisar e verificar a veracidade, a credibilidade de ideias mais complexas? Isso fica complicado, diz o Descartes. E aí, a gente chega na última regra cartesiana para a aquisição de conhecimentos de ideias seguras, verdadeiras, claras, que é a regra da enumeração, que diz o seguinte, eu preciso selecionar só o que for necessário e suficiente para solucionar um problema ou para entender alguma coisa. Eu não vou pegar, por exemplo, uma questão X que eu quero entender, que eu quero conhecer e começar a encher essa questão X de adjacências, de coisas laterais, que não dizem respeito propriamente à questão X. Porque se eu fizer isso, o risco que eu corro de cometer omissões, de me confundir, de ser enganado é muito maior. Então, basicamente, o que o Descartes está fazendo, gente, é dando tipo de um manual para a gente, um manual de quatro regras em que ele está dizendo assim, como não ser enganado ou como obter ideias claras e distintas. agora, pessoal, vamos e venhamos, fazendo aqui uma análise prática da coisa. É simples colocar em prática as regras cartesianas? Não é nem um pouco simples. Se fosse assim, todo mundo já teria feito uma reforma do intelecto, todo mundo já... Não é nem um pouco simples e há também aqueles que criticam fortemente a teoria cartesiana por entendê-la como muito mecanicista, muito lógica, não dando lugar a outros afetos, como outras emoções. Está certo? Mas, críticas à parte, é muito importante que a gente conheça o pensamento do Descartes, que a gente conheça a corrente racionalista, afinal de contas, não à toa, ele é tido ao lado de Francis Bacon como pai da ciência moderna, porque ele propõe a razão humana como mola propulsora para os conhecimentos seguros e verdadeiros. Oras, se não são conhecimentos seguros e verdadeiros que a ciência almeja, o que será? Bom, eu vou encerrando a nossa aula de hoje, não sem antes deixar aí na tela para vocês algumas sugestões para quem quiser se aprofundar no assunto, está certo? Então, um texto sobre Bacon com o René Descartes e um vídeo do Novo Liceu em que se explica a relação da teoria do pensamento cartesiano com o nascimento da ciência moderna. Deixo para vocês também o nosso roteiro do estudante para que em grupos vocês pensem de que forma o racionalismo cartesiano pode ter contribuído para a fundação da ciência moderna. Me despeço de todas e todos com todo o carinho do mundo, não deixem de avaliar a aula de hoje, a gente se encontra em breve, cuidem-se muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.